Música Ai Jesus Vamos rebelde Respeitável público Eu vou apresentar Joquei peru O alhaço relampinho Te chegou pra animar Calma rebelde O cara é fantástico É fenomenal Meu real Manda embora a tristeza Oxi E levanta seu astral Ai o Wallace como eu me amo Mua 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 Relampinho 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 Tama rebelde Relampinho Relampinho Ai Jesus Relampinho Relampinho O Wallace Relampinho Relampinho Alegria A alegria Ai, Jesus A festa vai começar Ok, meu Relampinho, quando rebola Oxi Faz você se apaixonar Senha, invaida Tente outra vez Operação realizada com sucesso Relampinho, 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 relampinho Calma, rebelde Relampinho, 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 relampinho Ai, Jesus Relampinho, 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 relampinho Oxi Relampinho, 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 relampinho Mua, mua, mua